O projeto Nosso Judiciário, desenvolvido pela Justiça de Mato Grosso, esteve dessa vez na Escola Estadual Hernande Maurício Baracate de Arruda, em Várzea Grande, onde cerca de 260 alunos do ensino médio acompanharam a palestra conduzida pelo servidor do TJ, Neyfi Feguri. Com uma linguagem simples, exemplos do dia a dia e suporte de cartilhas ilustrativas, foram abordados temas como juizados especiais, crimes cibernéticos, bullying e drogas. Se eu já posso recorrer ao Judiciário Especial, sobre as compras, o que vem aqui de defeito eu posso recorrer antes, eu não sabia. Para a unidade, essa foi uma oportunidade ímpar de receber conhecimento sobre direitos e deveres. E que o Judiciário também está acessível, ele não é tão distante assim. Quando sai, ou seja, lá do seu espaço, que se desloca até essa escola, dá uma oportunidade para que esse jovem possa conhecer o trabalho do Judiciário. E assim, quando tenha qualquer tipo de situação que precisa recorrer ao Judiciário, esse jovem possa procurar as instâncias que são bem acessíveis. Em 10 anos de projeto, 141 escolas de Cuiabá e Várzea Grande já foram visitadas, abrangendo pouco mais de 32 mil estudantes das redes pública e privada de educação. E sempre com o mesmo propósito. A missão é essa, não só aproximar a população do Poder Judiciário, mas informar, passar os seus deveres, suas obrigações, o que é certo e o que é errado aos jovens. Temos mais 11 unidades escolares a serem visitadas até o final desse semestre. Temos mais 111 escolas de Cuiabá e Várzea Grande já foram visitadas até o final desse semestre.